Esse é o Sigma Experts de janeiro. Esse mês nós falamos muito de NDI e esse programa será um resumo de tudo que foi visto nos programas anteriores. Então, se você gosta de tecnologia, lembra de se inscrever no canal, ativar notificações que a Sigma tem conteúdo. Vem comigo! Muito bem, falamos muito de NDI durante esse mês e com o intuito de mostrar para você que NDI veio para ajudar e para você economizar recursos e economizar dinheiro na sua produção. E tudo começou com o IVGA, com aquela tecnologia que a NewTec disponibilizava para os seus equipamentos referente a captura de telas de computadores da rede. E isso virou o tal do IVGA e que migrou para o NDI, a conversores NDI para sua câmera HDMI, para sua câmera SDI, trafegar o sinal de áudio e vídeo pela rede. Isso é fantástico! No programa 1, nós falamos muito do NDI Screen Capture, uma forma de pegar telas de computadores como se fosse o antigo IVGA da NewTec, tela de computador com áudio, com vídeo, seja site, seja vídeo em HD, através do NDI Screen Capture. Nós mostramos como instalar NDI e como utilizar. Então, muito simples, nós vemos que basta acrescentar o NDI Screen Capture nos computadores de rede, acionar, deixar ele sempre ativo, que qualquer ponto da rede enxerga o desktop de qualquer ponto da rede. Isso é fantástico! Mas espera aí, onde vem a economia aí? Lembre-se que até não muito tempo atrás, para você colocar um computador com PowerPoint numa apresentação, numa live, minimamente se precisava de uma placa de captura, minimamente se precisava de um switcher para colocar um computador mais uma câmera. Olha o custo disso, o conversor, o cabo, switcher, então com um simples, porém efetivo programa, tudo isso se resolveu. Hoje, você consegue, com um simples computador, com a sua webcam, eventualmente mais um celular ou um iPad, você já tem dois dispositivos de vídeo prontos para a sua live. Olha que fantástico! Já já vou mostrar o NDI HX, que vem para dispositivos móveis, que é mais um recurso que a Neutec disponibilizou. Então, você, com um dispositivo móvel, vira uma webcam. Então, hoje, só um computador, um software, eventualmente um OBS, um VMIX. Eu já ponho várias câmeras, várias câmeras em NDI HX, mas a webcam, eu já tenho condições de fazer muito, com um mínimo de investimento. Então, é para isso que o NDI veio. Falando aí do NDI Screen Capture, tem duas versões, quando você baixa, eu recomendo, conforme eu já recomendei nos programas anteriores, baixe e instale o NDI Tools 5, a última versão, e ele vai te dar duas opções para Screen Capture. O NDI Screen Capture e o NDI Screen Capture HX, cuja diferença é o HX já está preparado até para 4K. Basta dizer que você bota um OBS aqui, você faz três streams, coisa que precisava de um encoder, ou mais encoders para isso. Um VMIX, idem, você faz três streams, grava. Então, tudo isso possibilitado via software. E aqui mesmo, eu estou em uma situação em que essa câmera é uma C1 NDI. Está entrando no meu computador, está fazendo a gravação. Então, é NDI. Eu tenho mais dois dispositivos NDI prontos. E daqui a pouquinho eu vou mostrar o NDI HX. Esse aqui é um iPad, meio antiguinho, mas funciona. E também para demonstrar até onde vai, para encerrar esse capítulo de Screen Capture. Prestem muita atenção, não é só NDI, mas tudo está virando rede, tudo absolutamente está virando software nessa área. Então, é claro que as câmeras continuarão existindo, mas em versões NDI. Hoje nós já temos vários conversores, como eu já disse, vários conversores, HDMI para NDI, SDI para NDI. E isso economiza cabeamento, isso economiza tempo, isso é custo. O sinal vai trafegar tudo pelo cabo de rede. Claro que precisa cuidar da largura de banda, né? Precisa montar uma rede aí, uma rede que segure o sinal, especialmente se você estiver pretendendo um fluxo em 4K. E é isso, você tem toda essa áudio também, com protocolos, com softwares como o Dante. Hoje você absurdamente controla tudo de um estúdio via rede. Chega-se ao refinamento de saber se o microfone de uma determinada sala está com a bateria por trocar. Então, muita atenção, você que nos acompanhou, né? Falamos de NDI, mas o NDI é a pontinha de um iceberg que esse mercado todo, esse mercado maravilhoso, que é o mercado de vídeo, está acontecendo, né? Essa revolução que está acontecendo de rede. Um outro advento aqui do Screen Capture que vai fazer você economizar muito, 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 muito dinheiro são programas de geração de caracteres. Por exemplo, claro que esse, vamos falar de uma licença paga, o Live Text da NewTek. Se você adquire o Live Text da NewTek, uma das saídas dele é NDI. Então, você pode fazer toda a geração de caracteres via NDI. Até pouco tempo, precisava de um equipamento de geração de caracteres, com placa, com cabo, caríssimo. Agora, o custo de um software. E isso vale para ProPresenter. Inclusive, softwares gratuitos de geradores de caracteres, tá? Que você vai simplesmente mandar via NDI fazer o recorte, vai fazer lá o recorte do GC com layers quase ilimitados. Vou mostrar um exemplinho de como eu tenho aqui um iPad. Então, basta você, e aí é o único investimento que você precisa, você tem que, ou você que tem um Android, ou você tem que, quem tem iOS, na loja de aplicativo, custa 10 dólares o NDI-HX. Para quê? Para tornar o seu iPad, o seu dispositivo Android ou iOS, em uma webcam para participar das suas lives. E, com detalhe, com uma qualidade muito superior a uma webcam tradicional de computador. Então, vamos ver como que isso funciona. Eu já tenho aqui instalado. Vamos ver ele, ó, acessei aqui. Como que ele aparece aqui na rede. NDI Studio Monitor, tá? Em qualquer ponto da rede, inclusive esse meu aqui, eu tenho um monitor. Uma vez instalado, só venho aqui e escolho quem eu quero. Qual input NDI eu quero. Eu vou escolher aqui, por exemplo, essa NDI-HX, que é a câmera que eu estou olhando para ela ali. Eu poderia também escolher qualquer computador, absolutamente qualquer computador, inclusive o meu VMIX, que está fazendo a gravação. Olha lá, esse aqui é o VMIX fazendo a gravação desse Sigma Expert. Então, eu quero, por exemplo, pegar o meu Mac Pro, tá? O Mac Pro que está fazendo parte também. Olha ele aqui, ó. Tá? Lembrando, então, que você, com o Studio Monitor, você tem um monitor em cada ponto da sua rede. Tá? Basta você instalar e direcionar o que você quer que vá. Mais um pouco de economia. Olha só, não precisa duplicar sinal HDMI, nada de duplicador, nada de cabo. Simplesmente um cabo de rede e o NDI Studio Monitor. Falamos também do NDI Webcam Input, que ele se chamava apenas NDI Virtual Input. Na tela versão 4 do NDI, com esse NDI Webcam Input, qualquer ponto da sua rede, qualquer computador da sua rede, serve como Webcam para qualquer software que use Webcam. No programa 2, nós falamos sobre o NDI Remote, que é utilíssimo, tá? Um software, mais uma vez, gratuito e que serve para você fazer conexões com pontos remotos. Mais ou menos o que o teu VMIX faz com os VMIX Call. Ah, então você consegue trazer pessoas ou mandar sinal de vídeo, tá? Pela internet e de forma gratuita. Nós falamos muito rapidamente sobre o NDI Bridge. O NDI Bridge, em tese, serve para você conectar duas redes. Porém, é a parte mais árdua, né? A parte mais técnica, que eu acho que compensa, se necessário, abordarmos especificamente essa função NDI Bridge. Como eu disse no início, NDI Tools, esse NDI Tools aqui é a ponta do iceberg, tá? Fique muito atento, porque daqui para frente tudo vai virar rede, tudo vai virar software. Então, precisamos aí ficarmos atentos e sabermos que isso veio para facilitar, né? Toda tecnologia, ela vem para facilitar e precisa que você se adapte a ela, porque tecnologia é irreversível, certo? Esse foi o Sigma Experts, resumão de NDI. Lembrando sempre que você tem a chance de se inscrever no canal, ativar notificações, porque estamos preparando mais e mais conteúdo para você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí